Bora sweepar! Eu sou o Vinícius Dias e agora eu quero saber como é que tá indo o seu sweep aí? Tá indo legal? Se não tá fluindo ou se tá acontecendo 1. A palheta está agarrando nas cordas 2. Você não tá conseguindo realizar o movimento do sweep corretamente e 3. Seu som tá ficando sujo? Então essa aula é pra você Bora começar a resolver isso tudo? Não sei antes, você pegar aí a sua palhetinha da Adaro Black Eyes porque com essa aqui o sweep rende de verdade, tá bom? Dá uma moral aí, clica no joinha mostra pra gente que você tá gostando do nosso conteúdo e assim você ajuda a gente a fazer conteúdos cada vez melhores Mas olha, a primeira dica que eu quero dar pra você antes de começar a estudar o sweep mesmo é tentar ver e entender a aplicação dele também bem fora daquelas sequências mágicas de arpejos que a gente vê por aí O sweep também pode ser empregado, por exemplo, em frases que você tá subindo rápido uma determinada escala Tudo isso vai depender da aplicação e logicamente, né? Da movimentação que você vai precisar imprimir na tua mão que tá com a palheta na hora que você estiver tocando Quer ver? Vou te dar alguns exemplos agora, saca só Quando você tem qualquer sequência de notas passando nas cordas da guitarra em sequências de números ímpares por exemplo, um toque, três toques, cinco toques a cada corda é possível você aproveitar aqui da movimentação do sweep e pick Ou seja, naquelas famosas progressões que a gente tem na escala tocando três notas por corda subindo e descendo É possível que a gente acompanhe tudo isso fazendo a movimentação da palhetada sweep pra poder economizar um movimento a cada uma das cordas Então, a gente inicia tocando pra baixo, pra cima, pra baixo E aí, depois, logo na próxima corda, pra tocá-la, a gente aproveita essa movimentação Lembrando que o sweep e pick, ele trata sobre aproveitar a movimentação É como se você estivesse fazendo um movimento de varrer Não é isso? A vassoura passando, ela aproveita a movimentação pra ir de um lado pro outro Assim como você vai fazer com a sua mão também Então, veja essa movimentação aproveitando Bom, a pentatônica, a gente sabe que ela tem uma digitação mais famosa sendo tocada em duas notas por corda Mas veja, isso é contra-intuitivo do sweep Se você começa tocando pra cima e pra baixo você até consegue sweepar da sexta pra quinta corda Mas quando você vai precisar tocar de novo pra cima você já perde essa movimentação do sweep Ou seja, é praticamente inviável você tocar quantidades de notas pares em cordas mantendo a progressão do sweep Claro que se você fizer com ligados, tudo bem Mas palhetando fica algo um pouco mais difícil impossível, na verdade, de ser feito mantendo a mesma direção Então, quando a gente toca dois, quatro, seis toques em uma corda necessariamente a gente tá querendo ou trocar a direção que a gente tá começando a sweepar porque aí vai inverter a movimentação ou então mesmo quebrar com aquela movimentação do sweep Veja como, por exemplo, a gente deveria tocar a pentatônica de Lá menor pra conseguir fazer essa movimentação constante do sweep Vamos começar tocando três notas em uma corda Uma nota na quinta corda Depois, três notas na quarta corda novamente Uma nota Três E uma Haja abertura de mão, hein? E aí, agora é o seguinte Eu quero te dar algumas dicas aí bem pontuais que vão servir pra você melhorar e deixar o seu sweep cada vez mais preciso e sincronizado com a outra mão Bora começar? A primeira dica é relacionada ao direcionamento aqui da mão Olha só Pra aproveitar melhor aqui a direção da mão pra poder fazer o sweep pique mais firme é legal você entender que quando você estiver fazendo o movimento ascendente ou seja, descendo as cordas aqui a sua mão vai ficar inclinada dessa forma aqui onde a palheta vai ficar apontada pra cima E quando você fizer o movimento descendente ou seja, subindo as cordas aqui você vai apontar a palheta pra baixo A minha segunda dica pra você é relacionada ao movimento que você tem que fazer com o punho e também com os dedos da mão na hora que você estiver sweepando Pra poder descer o sweep subir, né? o som a gente vai fazer a movimentação do punho dessa forma aqui, ó girando o punho pra fora e aí a gente vai conseguir, ó estender os dedos até lá embaixo quando você fizer a movimentação contrária você vai girar seu punho pra dentro e aí você vai tocar, ó subindo as cordas pra cima fazendo também a movimentação de retração dos dedos aqui e olha, essa movimentação aqui da mão que a gente tá fazendo com o punho na hora de sweepar ela é muito importante e muito interessante que você preste atenção porque é ela quem vai ser capaz de abafar as cordas mais graves enquanto você estiver tocando dá uma olhada veja, quando você tá subindo a sequência de sweep a mão ela vai girando de forma que essa parte aqui ela vai encostar nas cordas mais graves fazendo isso, a gente tá abafando a sonoridade não deixando com que ela fique soando bom, mas como eu sei que na verdade são aquelas frases arpejadas que encantam os olhos de todo mundo aí quando a gente tá falando sobre sweep picking agora eu quero dar algumas sugestões pra você de solos em que você pode começar a colocar em prática aí o sweep veja, não tô querendo dizer que esses solos são fáceis não mas se você quer treinar essa técnica aqui eu tenho certeza que esses solos vão servir muito bem pra isso, beleza? o primeiro desses solos é um fragmento na verdade de um solo de uma música muito famosa do Megadeth que é a Hangar 18 que a gente pode ficar fazendo em sequência como se fosse um exercício mesmo pra poder colocar em prática vê se você conhece esse solo aí legal demais esse solo aí e muito bacana de treinar, né? agora, é claro que eu não preciso nem falar que pra conseguir esse timbre legal que você ouviu aí a gente precisa de um pedal de alto ganho e hoje eu tô utilizando o Punch Box da Furma aqui com o meu drive principal, beleza? essas aqui são as configurações dele que eu sugiro pra que você possa tocar esse solo e também o próximo sabe por quê? esse camarada que fez esse solo aí, o Mark Friedman que era guitarrista do Megadeth na época esse cara gostava de um sweep, hein? porque a segunda sugestão de solo que a gente vai ver aqui agora também é uma música deles se trata da música Atul Le Monde, certo? onde você vai aprender o solinho todo mas você vai ver que no final tem uma passagem sweepada também que é muito legal pra você poder treinar olha só atul Le Monde Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.